Um pato está fazendo o maior sucesso na internet após participar de uma maratona em Nova York. O animal participou da competição e chegou a ganhar uma medalha. A façanha do atleta foi registrada em vídeos e nas redes sociais as imagens viralizaram. No vídeo divulgado, é possível ver que ao se aproximar da linha de chegada e ser aplaudido pelo público, o pato celebrou batendo as asas. Após a corrida, ele recuperou as energias tomando água, recebeu a sua medalha e ainda subiu no pódio para ser fotografado. Assista! Obrigado!